Olá turma, estamos aqui de volta no stand do NETSEG, na ISC Brasil 2024, para mais um videocast, dessa vez com um dos nossos grandes parceiros, patrocinadores, anunciantes, né Andrei? Estou com o Andrei Junqueira, o Maurício Suan, da Miley Sound System, bem-vindos. Bem-vindo, obrigado Luiz, obrigado. Obrigado Luiz, você sempre um grande parceiro, esse espaço aqui está virando tradição em todos os eventos, né? Então assim, para mim é uma honra e Maurício também de estar aqui, podendo compartilhar um pouco das novidades e te ver sempre, né? É um prazer sempre, é um grande amigo. Muito legal, e assim, bacana de estar conversando com vocês sempre, com a Miley, que estão trazendo, é muita tecnologia, né? Ainda hoje eu recebi lá da Signals um novo X-Protect R1, uma coisa assim, uma novidade. Mas o que veio para a feira? Conta para a gente aí, qual é a... Bom, Luiz, como sabes, cada ano Malston faz seus novos releases, agora estamos com o R1 2024, com novas novidades e também já listo, inclusive R1 2024 para AWS, Amazon Web Services. Então, isso para nós é um negócio muito interessante, porque cada vez estamos vendo a mais e mais clientes que estão perguntando cloud, 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 nube, nube. Uma tendência, né? Sim, é uma tendência. Isso e analíticos, inteligência artificial, AI, AI. Então, agora isso é o que estamos apresentando e traemos sócios muito interessantes, que agora o Andrei nos vai platicar, mas muitas graças, muito obrigado. Então, a participação na feira está trazendo os parceiros, como é que é? É verdade, Luiz. O que o Maurício falou é assim, a gente tentou captar as necessidades que a gente está vendo, tanto aqui no mercado do Brasil como fora. Essa questão de nuvem está muito forte no mundo inteiro, está chegando com força no Brasil e a gente vem com essas novidades. Principalmente o 2024 R1 traz soluções já embarcadas com a parte de banco de dados, então, tudo voltado para a nuvem. Ou seja, para que essa migração seja menos dolorosa para quem vai implementar isso, seja o integrador, seja o usuário final. No nosso stand, a gente está representando tudo isso. A gente fala desses pilares, né? Os pilares, primeiro, dos parceiros, então, vocês vão ver grandes parceiros como a Axis. A Axis está apresentando a parte de AI dela lá, embarcado com soluções inteligentes, não só dos produtos de vídeo, mas também elementos que complementam de sonorização, de audiovisual, de sinalização. A gente também está com a Invenzi, né? Como parceiro de controle de acesso. E esse ano a gente trouxe essas novidades que são esses dois movimentos. Então, vocês vão ver um parceiro que é um parceiro do Intel e um parceiro nosso, a IP Extreme, um grande parceiro que está fazendo coisas muito legais dentro do Maliston, com detecções inteligentes para a área de segurança do trabalho, segurança específica na parte de vigilância. E também na parte de nuvem. A gente trouxe um parceiro chamado Tiger, que hoje ele navega dentro do mundo de storage da parte de nuvem. Então, ele traz uma facilidade de integração com storage de longo prazo para a nuvem. Solução interessante, a gente não vai entrar em detalhe, mas a gente quer que o pessoal nos visite, você possa passar lá depois para mostrar um pouquinho dessas novidades. Registrar isso aí, né? Exato. Mas assim, capturando essa necessidade do mercado e ajudando os nossos parceiros a identificar isso. Como se habilitar para esse novo futuro? A gente está falando muito de AI, mas como aplicar isso na área de segurança? No dia a dia, na verdade. Na área de além da segurança, né? Como a gente está falando, segurança do trabalho, outras soluções. E ao mesmo tempo isso, como é que a gente traz um novo elemento que o integrador possa se especializar? A nuvem, né? A nuvem não pode ser algo que a gente use só para o e-mail, né? Ela vai se espalhar para as empresas e se tornar o principal alinhado na parte financeira de longo prazo. Então, a gente tem que considerar isso. E aí você está falando de uma solução completa, né? Porque os parceiros encaixando, você leva uma solução única para o mercado. É isso mesmo? Sim, e aqui o mais importante, o mensagem que queremos dizer a nossos clientes, sobretudo relacionado com a parte da nuvem, é que a nuvem não é um destino. A nuvem é uma ferramenta. Está bem, a ferramenta? Sim, a ferramenta. Sim, exatamente. E entendendo que a nuvem é uma ferramenta, então, o que queres? Queres manejar desde aí o software ou queres ter também o storage? Ou só o manejo ou só o storage? E essas são ferramentas que damos aos nossos usuários para que eles tomen a decisão. Hoje mais que nunca, como dizia Andrei, Andrei, Malston está proveyendo a nossos parceiros, a nossos usuários, muitas opções, muitas, muitas opções para que eles decidam o que querem fazer. É um momento muito bom para ser um usuário final, porque tem muitas opções. Pode ser diretamente um premiss, como durante muitos anos temos trabalhado, ou pode estar híbrido, ou pode começar a mover-te na nuvem. Então, nossos clientes hoje já têm mais opções. É um excelente momento para ser usuário final. Você sabe que houve muita discussão aqui sobre nuvem, né? Nuvem e esse AI falando. Assim, o que parece, no meu entender, que ficou claro assim, a nuvem não substitui o data center, né? Não. Ele tem as necessidades específicas para cada aplicação. De fato, assim, o que a gente, vou falar muito do on-premise. O on-premise ainda vai existir como uma forma de garantia das informações, uma forma de contrabalanço entre custo e benefício. Então, por isso que a gente traz a hibridez. Então, quando o Maurício falou, ele falou assim, olha, você pode trabalhar com passos graduais para ir para a nuvem. Não é uma ouvida da nuvem, pura da nuvem, né? Então, você pode fazer o resguardo da informação inicial dentro do seu data center e depois mover a grande parte de volume que ficaria ali anos e dando manutenção para a nuvem, para que isso possa ser feito. Então, esse movimento gradual é grande. A gente não comentou aqui, mas a gente também tem uma solução pura nuvem, que é a solução, é o milestone kite. Ou seja, mais uma opção, se o cliente começa com uma instalação pequena, remota, sem necessidade de adicionar infraestrutura, ele pode incorporar isso ao sistema tradicional dele. Então, assim, esse passo gradual é importante, muito importante para o usuário, mas isso é uma oportunidade para o nosso canal, a nossa revenda, de fazer uma diferença para esse usuário se habilitar. Eu sempre falo isso, né? O outro pilar que a gente fala no nosso stand é cibersegurança. Então, a gente quer trazer isso como uma habilidade para o nosso integrador. Saber falar de cibersegurança, saber falar de nuvem e trazer um ponto de consultoria para o cliente. Dizer, olha, você pode fazer parte, você pode ir gradual. Então, esse é um aprendizado que a gente quer que o integrador passe e essa jornada contribua para as soluções que o cliente tem. Hoje é muito importante isso. Perfeito, André. Perfeito. Você sabe que, apesar de eu não ser técnico da área, mas você começa ouvindo as histórias, né? E é bacana entender que, até pouco tempo, você via que falava em nuvem, o medo do empresário era a vulnerabilidade do dado dele em outro lugar que ele não... E é o contrário, né? Pelo que eu entendo, hoje a nuvem está passando muito mais segurança por conta das tecnologias de cibersegurança do que a... Agora mesmo, Luiz, eu tenho um usuário do setor bancário que está pensando em já mover o seu sistema à nuvem, porque é mais seguro a nuvem... O contrário, mais seguro. Sim, porque agora os sistemas estão desenvolvendo e pensando para ter niveis de cibersegurança muito altos e a nuvem está sendo muito, muito protegida. Então, quando eu te falo desse usuário financeiro pensando na nuvem, se eles já estão pensando na nuvem... Pode ficar tranquilo, porque você pode fazer o teu negócio na nuvem. Muito legal. Você que maneja o dinheiro, pensa na nuvem. Então, perfeito. Nossa, isso é uma aula, hein, gente? Olha, bacana. Andrei, como é que faz para encontrar, que ainda não veio para a feira onde encontrar a Maliston? É, a Maliston está no C38, isso. Estamos no C38, passar ali no nosso estante. Vai ver todas essas novidades, vai ver muita coisa bacana ali. E a gente tem também ali uma demonstração ao vivo, não só das tecnologias que a gente está querendo trazer novas, mas as existentes. Então, passar lá no nosso estande e também falar de uma novidade que a gente está agora implementando, tá? Para a parte de promoção. Vocês vão começar a ver muitos casos de êxito. O primeiro que eu quero convidar, que foi no seu videocast, né? A gente tem lá um case de uso do Maliston e a gente está começando a lançar vários cases para dar exemplo dessas tecnologias aplicadas no cliente. Então, não deixe de ver o meu LinkedIn, ver a página oficial da Maliston, o Maurício também posta. Então, assim, vocês podem acompanhar virtual tudo isso que a gente está mostrando aqui na feira. Mas vale a pena tomar um café com a gente aqui. Então, fica a dica. Quer saber um pouco mais como migrar para a nuvem sem sofrer? Maliston System. Com nós com aqui. Legal, gente. Daqui a pouco tem mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.